E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Hoje eu tô muito de boa. Muito mesmo, por quê, né? Não sei. Hoje eu vou levar aqui essa garota aqui que tá aqui comigo, que é a nossa amiga Mila, pra andar na CB1000. A última vez aí que eu levei ela pra andar de moto, a prima dela ficou brava comigo e ela passou um cagacinho. Só que foi na XJ6, né? Não foi na CB1000. Essa daqui, ó, pra quem não sabe, é a minha moto nova, a CB1000, né, mano? Ano 2020. E ela é um canhão, mano. Ela é um canhão, tá ligado? E a Mila nem imagina o jeito que vai ser. Essa corre mais que a XJ. Corre mais que a XJ, Mila. Você vai morrer. Eitaita? Eu quero ver você falar eitaita na hora que você estiver ali andando comigo, mano. Porque da última vez ela pegou e falou assim pra mim que era tranquila, sabe? Ela falou, ah, eu tenho um pouco de medo, mas nem tanto. Mas, mano, ela ficou com muito medo. Só que foi na XJ6, né? A XJ6, ela tem 77 cavalos e a CB1000 aqui, se eu não me engano, tem 140. Uma coisa assim. Então, é um pouco mais forte. Um pouco. Tô preparada, só vou. Tá preparada? Não, eu não tô, mas... Eu já ouvi isso aí antes. Então vai ser legal, né? Porque eu já ouvi isso aí antes e não foi bem assim. Já vou me ligando no trem, me ligar aqui. E se preparem. Eu vou pegar um capacete pra você. Porque se não se voar, né, mano, tem que estar protegido, né? Se voar. Pessoal, né? Você que voa, você tá achando que... Voa o quê? Da garupa, você não segurar. Você tá doido. Se você não segurar direito, você pode voar da garupa, sabia, né? Ah, já tô aqui. Tá ligadinho, moleque. Deixa esquentar. Já vai deixando o like aí no vídeo aí. Se inscreve aqui no canal também, que sai vídeo novo todo dia. Meio dia e seis horas da tarde. Seu Biluzona tá esperando nós. Vamos ver o que ela vai falar pra mim. Na hora que eu estiver acelerando a motoca, tá ligado? Enquanto só alegria. Então, você fica vendo. Vai ficar tudo registrado. Agora é a hora, hein? Quero só ver, rapaziada. Vamos sair daqui? Vocês vão ver. Vão ver a reação dela. Segura, hein? Tá arrepreendido. Hã? Tá arrepreendido. Arrepreendido o quê? Boa! É, você bemiu? Falei com você que negócio que ele é meio doido. Vamos ver a cara dela, rapaziada. Eu quero descer dessa moto, tá ligado? Ela vai estar com essa coragem toda desse gás aí. Fechar aqui meu bolso. Porque senão, mano... Ô, você tá me espremendo, calma. Calma, calma. Você vai me derrubar aqui, instrumento de jeito. Segura aí. Isso é medo? Meu Deus. Eu falo pra vocês, fala que não tem medo. Mas na hora que sobe na garupa, gruda em cima, assim, ó. Você andou no corredor antes ou não? Minha gruda tá tudo voando. É isso aí. Ó, 1.200? Vai 1.200 assim ou não? Deve ser. Tá atorzão, hein? Tá atorzão, hein, papai? Você é louco, hein, titio? Preparada aí na garupa, Mila? Eu tô morrendo aqui já. 1.200 só vai ficar na vontade. Minha nossa senhora, meu Deus do céu. 1.200 só tá achando que vai ficar na frente ali, mas não vai não. Minha gruda tá voando, tá tudo voando. E aqui anda mais, hein? Pior que anda mais. Muito mais, hein? Anda muito mais, na verdade. O outro entrando ali, de boas. O Sinatinha já resolve. E a Mila aqui atrás, o que você tá achando aí? Como que tá sendo? Tá tranquila? Tá tranquila aí? É, não. Não? Vinha, não. Mano. É, segura, magrinha. Senão ela voa, mano. Magrinha? É, não vou. Você é magrinha, você põe sem querer aqui. Falei pra ela que o rolê aqui ia ser um pouco diferente, mano. Meu Deus. Aqui dá muito mais medo, eu acho, galera. Sério, dá muito mais medo do que na XJ. É, praticamente, o dobro de força o motor, mano. O motor, praticamente, é o dobro de força. Então, não tem bocado aqui pra XJ. Quem tá na garupa aqui, passa medo, mano. Passa medo mesmo. Segura, hein? Segura, moleque. Vocês deixam o like aí. Deixa o likeão aí, porque vocês tá ligado, né? Mano, faltou que foi uma câmera mais pra trás ali. Só que essa moto não tem rabeta. Igual a XJ aí. Boa, hein? Foi com tudo pra trás. Minha Nossa Senhora! Tô chorando de novo. Não entendi. Tô chorando de novo. Chorando? Deixa eu ver se tá chorando mesmo. Tá não, pô. Tá não. Tá não. Tá lá crimejando, olha. Caiu tudo. Mano, aqui o negócio tem muito torque. Esse que é o BO, tá ligado? Tem muito torque. Aí, tipo assim, a pessoa na garupa, mano. A pessoa passa um gelinho, né, mano? Passa um gelinho, porque... Pô, o negócio puxa demais. Oi? Eu tô aqui no pica-pau, toda hora eu bato a cabeça. Bateu a cabeça aqui? Mano, é muito difícil ouvir o que tá ali atrás. Por isso que às vezes eu faço as trollagens e eu falo que vocês, quem tá atrás, me escutam. Tá ligado? Vamos ver se ela vai passar um jeitinho agora. Rapaz, essa eu senti o corpo dela indo pra trás ali, hein? Hã? Hã? Eu senti seu corpo indo pra trás agora. Foi. Achei que você ia voar agora, de verdade. Oxi. Mano, eu senti o corpo dele pra trás com tudo, velho. Eita, doido. Passou um ali a milhares. Mas o negócio aqui é só dar o nosso rolê, né, mano? Tirar pega, não. Segura, Mila Vlogs. Moleque, negócio que dá uma adrenalina, mano. Dá uma adrenalina. E eu não vejo a hora de deixar essa moto aqui de escapão esportivo, tá ligado? O negócio vai ficar bruto mesmo, tá ligado? De escapão esportivo. Eu tenho certeza que vai esgoelar. Ou um difusor aqui, não sei, também. Esse escapinho aqui, o barulho original tá até legal, tá ligado? Mas eu tô achando um pouco legal, né? Eu acho que quanto mais barulho entra, melhor, mas... O barulho vai com tudo nessa desesticada. Eu vou desligar o controle de transição. Aí. Desligou, não desligou? Desligou, não desligou? Desligou? Ah, tem que mudar aqui o meu modo aqui, né, mano? Essa moto aqui é cheio das nove horas, tiozão. Não, não, tem que mudar o modo. Tô mexendo no painel, viu? E aí, aqui... Aê, moleque! Aí você vem aqui nesse check, ó. Ó. Desligou até o controle de tração. Modo user. Mudou a corzinha do painel, que tava azulzinha. Tava vermelhinha agora. Agora ficou azulzinha. E um detalhe aqui da moto, que ela demora pra mexer o motor um pouco, né? O que é? Foguete! Cê é louco, cachorro! Eu nunca segurei tão forte na minha vida. Não entendi. Eu nunca segurei você tão forte na minha vida, mano. Eu senti aqui que cê é... Na hora que eu tenho uma empregada aqui, ó, foi com tudo, mano. Vou ficar assim. Dá um soco aqui na hora que faz isso. Ué, esse rolê ela não vai esquecer, hein? Esse rolê ela não vai esquecer, não. O negócio sobe com tudo, filho. Foguetão, mano. O negócio foguetão mesmo. Cp Milzeira é a moto zica aí de 12 milhões de inscritos, hein? 12 milhões de inscritos, hein? Não entendi. Fala comigo. O que ela tá falando ali? Hã? O que cê tá falando aí? Tô falando com o pessoal. Ah? Fala com o pessoal. Aí sim, né? Com o pessoal. Quero ver ela falar o medo que ela tá passando ali. Olha a minha blusa boa, hein? Quero ver ela passar o medo que ela tá passando ali, hein? Será que fala? Vamos virar nessa, vamos virar nessa, vamos virar nessa. Vamos virar nessa, vamos virar nessa. No Vral, só Vral, no Vral. Aqui nós tá perto da antiga quebrada. Perto da antiga quebrada. Que o vizinho acabou com nós. Tivemos que vazar. Cê é louco. Dá uma chamada aqui numa curva dessa. O trem já gira piruleta, mano. Gira piruleta. Com a brazona aqui, hein? Vamos na esticadona, na esticadona. Pra ver a cara dela lá. Pra chegar em casa, não? Mano, eu vou parar, velho. E eu quero ver a cara dela, tá ligado? Eu quero ver a cara dela na hora que eu parar, mano. Quero ver a sua cara, tá ligado? Eu quero ver a cara dela, mano. Aqui não vem ninguém, mano. Meu Deus do céu. O problema, rapaziada, quando a pessoa aperta muito forte é isso. Eu tentei olhar pra trás. E daí a pessoa segurando ela te trava, mano. Cê não tem a visão de trás. Cê tem que ficar confiando só no retrovisor da moto. Ah, é mesmo meio perigoso. Tem que tomar cuidado, hein? Se você quiser olhar pra cá agora, sabe? Olha aí, mano. Cheguei em casa aqui, eu quero ver a cara dela. Quero ver a cara dela. Ela andou de XJ, ela achou que foi doideira, né? Começou andando na XJ, porque ela achou que foi doideira. Daqui o negócio é diferente. Tá chorando ainda? Sim. Aí, rapaziada. Agora eu quero ver se consegue descer. Ih, ou as pernas tá mole? Tá tudo mole. É mesmo. Meu Deus. Eu vou cair. Vai, vai descer. Travou aqui em cima. Não consegue nem descer na moto. Eu tô nem descer. Não consegue nem descer na moto. Ih, mexe, bugou, hein? Tá com medo de cair aí? Tô. Tô falando? Mano, é aí que eu digo. Fala que não vai ficar com medo, mas olha isso. Olha isso. Mano, céu. A cabeça chega a sair assim, açoando. Olha isso. Meu cabelo, eu tô meio banho aqui, entendeu? O que você achou? Você achou que ia ser igual na XJ mesmo, ou você achou que foi diferente? Foi pior, que aqui é mais alto, falta ir voar. Deu mais medo? Dá. Alguma hora você achou que ia cair? Sim, eu pensei que ia voar pra trás. Não, tem uma hora, mano, que eu peguei e dei uma puxada assim, né? Eu só senti ela segurando com tudo assim, mano. O cara foi pra trás e falei, mano do céu, se essa ela não estivesse segurando, ela tinha ido pro chão, tá ligado? Mas, deu tudo certo, estamos aqui inteiro. Amém, glória a Deus. Meu cabelo só que te presta. Meu cabelo aqui. Deu uma enrolada aí no cabelo, mas faz parte. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse rolê aqui, ó, com a nossa amiga Mila Frogs na garupa. Segue a gente lá no Instagram e vai lá no meu site. Tá aqui, ó, na descrição do vídeo também. Garante aqui, ó, um boné do canal pra você. Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido, beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima aí. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau, tchau.